Eu sou herpetóloga, eu sou bióloga e herpetóloga, sou especializada em serpentes venenosas. Eu faço remoção de cobra aqui na região de Orlando, região central da Flórida, e eu trabalho num zoológico de répteis, é um serpentário, e a gente tem exibição, só que a principal atividade é a extração de veneno, que a gente salva a vida de muitas pessoas. E com esse veneno a gente faz o soro antiofídico, óbvio a gente manda para o laboratório, e também a gente é feito vários medicamentos, tipo câncer, Alzheimer, lupus, um monte de coisa, cola cirúrgica, remédio da dor, o objetivo é salvar a vida. A gente sempre trabalha no mínimo de duas pessoas, um segura a cabeça da cobra, que é a coisa mais perigosa que faz, e o outro pega a parte do corpo também, que é bem perigoso, tem que ser tudo muito junto, porque se um que está pegando a cabeça erra, a cobra vira e me pega. Então tem que focar 100%. Daí a gente, um segura o corpo, ele segura a cabeça, e a cobra morde o copo que desce o veneno. O mais desafiador da minha carreira é o assédio masculino e preconceito, pelo fato de eu ser mulher, e tem muita gente que não concorda com o que eu faço. A importância que tem há pouco na minha vida é que eu fiquei mais fascinada ainda com o mundo da zoologia, e eu tive duas professoras que são excelentes, a Luísa e a Mônica, de zoologia de vertebrados e invertebrados, que depois que eu tive aula com elas, eu falei, eu já sabia que eu queria trabalhar com bicho a vida inteira, mas depois que eu tive aula com elas, eu falei, caramba, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. O que eu espero para o meu futuro é poder continuar educando, educação ambiental, ensinando que a gente não nasce com medo, medo é ensinado, é uma coisa que um ensina para o outro, e focar na minha carreira na televisão, que foi a maior conquista da minha carreira inteira. Eu fui convidada por um dos maiores canais de documentários do mundo a fazer um programa de televisão sobre bichos, eu sou a única brasileira que vai ter o programa completamente em inglês aqui nos Estados Unidos, vai ter tradução do programa, ele vai passar em 92 países, e o programa não vai ser só sobre cobra, porque eu acho que eu sou muito grata por sequência do Com a Menina das Cobras, mas eu também quero mostrar que eu sou muito mais que cobra, entendeu? Eu estudei muito, então o programa não vai ser só sobre cobra, vai ser sobre subarão, eu vou estar mergulhando no subarão, eu vou para a África, safari. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho